Sigo essa estrela, é o leão de Judá, que nos manda paz, que nos manda amor, para nos iluminar. Damos graças por esse convite maravilhoso, Lucas Kastrup com esse projeto de música Nayabim, resgatando a essência do ser humano, né? Então é muito importante a gente fazer essa fusão e fazer essas parcerias, porque como ele compõe muito bem, eu aceitei esse convite, a letra dele, uma inspiração também, porque é um irmão muito conectado com o astral, e a gente vai trocando e vai somando, e quanto mais isso acontece, mais a gente fica forte e consegue fortalecer o próprio movimento também. Rastafari